Música Muito bem, olha de Campos vamos direto a região dos lagos mostrar como foi a movimentação deste 13 de março, roda aqui pra gente As manifestações contra o governo Dilma e a corrupção reuniram centenas de pessoas pela região dos lagos durante este domingo Em Cabo Frio, o grupo se reuniu na praça Porto Rocha, no centro E por volta das 3 horas, seguiu rumo à Praia do Forte, carregando cartazes e gritando palavras de ordem De acordo com as organizações do evento, cerca de mil pessoas estavam reunidas no protesto Segundo a polícia militar, o número chegou a 450 Viaturas da PM e guarda municipal acompanharam toda a manifestação As manifestações aconteceram também em Armação dos Búzios, na Praça Santos Dumont Em São Pedro, na Praça Dr. Pínio de Assis Tavares, Macaé e outros municípios da região É indignação da população com a corrupção do nosso país Música